Bom dia pessoal, estou aqui no Rio Salgado novamente para mostrar para vocês aqui a quantidade de água que está descendo aqui ainda no Rio Salgado, o rio continua praticamente do mesmo nível, não baixou quase nada, baixou pouquíssima coisa, está cobrindo a pedra ainda, está vendo? Está cobrindo todinha ainda, diminuiu pouca coisa, como vocês podem ver aí, graças a Deus, é uma cheia que está demorando, vamos dizer assim, está conseguindo segurar o nível, já está com, se eu não me engano vai fazer o terceiro dia que está descendo bastante água aqui no Rio Salgado, com hoje, é o terceiro dia, se eu não me engano, e isso é muito bom pessoal, muito bom, porque o açude castanhão vai pegar uma recarga de água muito boa durante três dias, três dias assim, até o Rio deixar baixar, ou então até chover novamente pesado lá no castanhão, mas é bom, porque é o seguinte, enquanto o Rio segura três dias aqui, com bastante água para o açude castanhão, é o tempo que volta a chover, porque aqui está um verãozinho agora, né, por legume, né, ontem não choveu, e hoje também a previsão é de não ter chuva para cá, para a aurora, e é isso aí, ó, vou mostrar aí, ó, cobrindo todas aquelas vichinhas, né, ó, os pilarzinhos aí, tudo coberto aí, ó, graças a Deus, bastante água, viu? Quem não for inscrito no canal David de Viana, se inscreve aí, deixa o like, comenta, compartilha, e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, lembrando que hoje é 16 de março de 2024, e o vídeo está sendo gravado agora às 6h40 da manhã. Tchau. Tchau.